67. Um homem de 70 anos de idade é atendido no ambulatório de cardiologia com queixa de dispneia aos grandes esforços há um mês, com progressão para os médios esforços. Trata-se de um paciente hipertenso em tratamento irregular com clortalidona, tabagista há 30 anos, tratamento irregular. Ao exame físico, estava orientado, hipocorado, hidratado. A ausculta cardíaca apresenta com ritmo cardíaco regular, hiperfonese de B2, olha, isso aí mostra pra gente, né? Sem sopros. A ausculta pulmonar com sibilos espaços e extretores criptantes em bases. Pressão arterial de 170 por 90, frequência cardíaca de 85 e MC de 32. Eletrocardiogramas anteriores demonstram sobrecarga atrial esquerda. Sobrecarga atrial esquerda. Ok, tá certo. O ecocardiograma atual evidencia parede posterior do ventrículo esquerdo de 14, o certo é menor do que 11. Então, veja que tá engrossada a parede. Cepto interventricular de 14, também, ó, valor de referência menor do que 11. Então, também tá engrossado o septo interventricular também, ó. Fração de ejeção tá normal, 65%. Veja que o valor de referência que ele deu é maior do que 58, tá vendo? Tá vendo que esse valor de referência da fração de ejeção, ele muda? De vez em quando ele dá 50, de vez em quando ele dá 40, agora ele deu 58. Tá vendo aí? Ele tem que dar o valor de referência porque o irrevalida coloca qualquer coisa. Ele não tem um valor de referência fixo, não. Ele muda conforme o tempo. A radiografia de tórax demonstra área cardíaca normal. Então, não tem o aumento da área cardíaca. Com inversão da trama vascular. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta apropriada a ser estabelecida nesse caso? Letra A. Insuficiência cardíaca diastólica, secundária à doença pulmonar obstrutiva crônica? Não. Não tem doença pulmonar obstrutiva crônica aqui, né? Insuficiência cardíaca diastólica? Não, não é diastólica. Insuficiência cardíaca sistólica, secundária à hipertensão pulmonar. Aqui, né? Agora, insuficiência cardíaca diastólica, secundária à hipertensão arterial. Recomendar repouso associado à inibidora de ginsina e não condovidora de angiotensina. O que acontece? A gente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, né? Fração de ejeção normal. Então, o que acontece? É uma insuficiência cardíaca diastólica, secundária a quê? O paciente é hipertenso mal controlado, secundário à hipertensão arterial. Se a gente tivesse alteração da fração de ejeção, eu podia dizer que era sistólica, né? Então, não é sistólica. A gente não tem alteração da fração de ejeção. Então, é uma insuficiência cardíaca diastólica por causa da hipertensão arterial e não da doença pulmonar obstrutiva crônica. É por causa da hipertensão arterial, certo? Resposta letra B. Faz sim, faz sim, né? Minha cardiopatia hipertrófica ainda não está tendo alteração da fração de ejeção. Por isso que ela não é sistólica, ela é diastólica, certo? Então, resposta letra B. Fração de ejeção normal, ok?